Música Os municípios de Tondela, Vozela, Oliveira de Frases, Severo de Vuga e Albergaria Velha e a Turismo Centro de Portugal assinaram um protocolo para a implementação do Caminho de Santiago no âmbito de uma estratégia de reforço do turismo religioso. O protocolo assinado no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vozela estabelece o compromisso dos cinco municípios de elaborar até novembro próximo o traçado oficial do Caminho Português de Santiago pelo interior que terá cerca de 100 quilómetros com ligação ao já conhecido Caminho Principal. A assinatura deste protocolo casa na perfeição, num calendário em que o turismo religioso em Portugal e a partir de 2014 é efetivamente um produto português. Por isso significa que o turismo em Portugal, em particular o religioso, e falaremos sobre ele nos seus três eixos principais, também tem no centro do país, no centro do Portugal, a sua maior expressão. Podermos, em princípio, durante este ano, conforme está aqui também espelhado no protocolo, prepararmos a versão final daquilo que é o trilho, aquilo que é o percurso e aquilo que são todas as informações que queremos dotar este percurso para estar capacitado para assim o podermos promover no contexto nacional e também internacional. E nessa medida queremos capacitar e prepará-lo para o próximo quadro comunitário de apoio, mas também é a nossa vontade, se não estiver, se não houver enquadramento comunitário, porque estamos certos que certamente haverá linhas específicas no âmbito do CREER 2020, se não houver, há vontade dos municípios, em função de cada espaço do seu território, cada município assumir as despesas, a sinalização, aquilo que é toda a informação informativa e promissional, podermos levar a efeito todo este projeto. No traçado constarão também todas as informações úteis aos peregrinos, assim como indicações dos pontos de interesse a serem visitados nas localidades Limítrofe-Sau Caminho. Os municípios envolvidos ficam ainda responsáveis pela conservação, limpeza e sinalização do traçado, bem como pela sua promoção nacional e internacional, em parceria com a Turismo Centro de Portugal. É um projeto determinante e que estamos certos que será um projeto de sucesso, não só, portanto, intermunicipal, mas sobretudo promocional do turismo religioso, do potencial cultural que temos em todo este percurso dos diferentes municípios e também ao longo do território, seja com igrejas, seja com albergues, que entretanto estamos a candidatar, a preparar e a ultimar a nível de acolher bem os peregrinos e também os turistas que façam todo este trilho, mas sobretudo também cumprir aquilo que é o propósito, aquilo que é a experiência, aquilo que é o trabalho que tem de ser garantido nos caminhos, no caminho de vida social. Hoje devemos valorizar, porventura mais do que nunca, aquilo que é a nossa identidade e os traços que nos unem. E num tempo onde tanto se diferencia em termos de produtos turísticos, em termos de oferta cultural, em termos da valorização da memória e da imagem, ora, não aproveitar um traçado que nesta linha diagonal nos conduz até a albergaria e daí entrando na grande rota do Atlântico, nos conduz a Santiago, era não fazermos tudo o que estaria ao nosso alcance para podermos projetar o nosso território.